Oi, olá pessoal. Então, já estou com a abóbora aí, abóbora de várias qualidades, vários tipos de abóbora. Vou fazer um almoço para os pobres lá no palácio. Vamos convidar a população lá da região para comer a picanha do Lula. O Lula vai estar lá, vai estar presente também uma abóbora. Pode ter uma picanha assim, uma tordurinha, a cerveja, é muito uma foda. Eu levo a cerveja. O bóbora está sempre com muita foda, com muita foda. Então, a gente bota um pouco da... Aqui tem a gordurinha. A gordurinha de graça, não custou nada. Isso aí foi, coitada. Agora, a gente bota um pedacinho da gordurinha do lado, dá aquele cheirinho bom lá, aquela coisa boa, o cara come a abóbora. Porque o melhor tempero é a fome. Então, está tudo certo, vai ficar todo mundo feliz. Não é isso mesmo? Aí, está aí. A abóbora é uma gordurinha. A felicidade geral da população, da população. Um beijo. Até lá.